Olá pessoas, eu sou o Pedro Cearota, você está no canal PCABR e hoje eu reuni quase todos os meus Funko Pops aqui de games para comentar a notícia de que teremos um pop de Pokémon, mais especificamente do Pikachu. Ele foi o único anunciado, ele vai chegar agora já em julho, é exclusivo da loja Target nos Estados Unidos e na verdade isso é tudo que a gente sabe, assim, eles não anunciaram se eles têm a licença de Pokémon e vão fazer outros. Ia ser legal o teu Squirtle, o Bulbasaur, o Charmander pelo menos, para citar alguns. Então a gente não sabe, a gente só sabe que o Pikachu vai chegar agora em julho. E quanto ao visual dele, eu não sei se eu gostei, para ser bem sincero, eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Ele fica na linha tênue entre o bonitinho e o meio aterrorizante, olha aí. De qualquer forma, bem bacana que a gente vai ter um pop de Pokémon agora e espero que a gente tenha outros, como os que eu citei. O que vocês acharam? Gostaram? Diz aí nos comentários e até a próxima. Valeu!